Mano, e este combo? E este combo aqui? Tipo, isto aqui, mano, não acontece em qualquer lado. Vocês nunca vão ver este combo na vossa vida, Zéquim. Vocês nunca vão ver a porra deste combo na vossa life. Na vossa life, Zéquim. Vocês nunca vão ver a porra deste combo na vossa life. Vocês dizem, gajo, mas isso não é nada demais. Como assim não é nada demais, Zéquim? Eu ainda não terminei. Não terminei, my friend. Não terminei. Olha aqui. Olha para isto. Olha para isto. Onomat, Tire Zero. Mano, Magnets, Tire Zero. Olha para isto. Magnets, Tire Zeres aqui. Olha para isto aqui. Oh my god. Olha para esta porra aqui. Olha para isto. Bem estava a sentir o cheiro. Bem estava a sentir o cheiro de Tire Zeres aqui. Bem, eu estava a sentir o cheiro de Tire Zeres aqui. Eu estava a sentir o cheiro de Tire Zeres aqui. Olha para isto, Zéquim. Olha para isto. Não acabámos ainda. Este nível 5 foi salvar Magnets por um lado. Grão desculpas que tem esta merda. Ainda não terminei. Ainda não. Estou a dizer, ah gajo, mas já terminaste. Não, não terminei isto aqui. Não terminei, não terminei isto aqui. Até vou banir da mão. Porque eu nem preciso de mais nada daqui. Banir os 3 da mão. Agora temos banimento para descender. Mano. Tire Zé. Olha. Destrói. Chama o Blue Eyes. Olha lá. Chama aí o teu primo. Ainda temos quantas destruições? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete destruições. Sete destruições. Olha aí esse combo. Jack. Mano, aqui. Vocês é que perdem os vídeos de YouTube, mano. Aqui é só Dek, Tire Zé, com os nunca antes vistos na vossa puta da vossa vida. Nunca. Nunca. Para além disso ainda aprendem a tacar peru. Até animei para o código de Magnets. Estou-te a dizer, mano. Este deck de delícia. Basta usar a imaginação. Assim, aquele. Então, gajo. A box de Magnets e Triamid é a box mais barata para vocês investirem as gemas. E é mais barata para terem um deck que pegue o Kog fácil. Que seja e ainda consiga fazer bem em torneio. É Magnets, com certeza. Por isso, neste vídeo, de 30 cartas. Deco de 30 cartas. Expressão exclusiva, claro, aqui do canal. Para vocês pegarem o Kog ali safado de uma maneira mais divertida. Com certeza, ainda esta semana irei trazer a de 20 cartas. Versão de 20 cartas. Provavelmente muito melhor para torneio mais consistente e tal. Precisa de mais trap. Mas esta versão para fazer combo e para se divertir para pegar Kog não há nada melhor. Por isso, já sabem, não abro no canal e inscreva-se. Partilhe com os seus amigos que ajuda imenso o canal, Zequinha. E deixe o gosto, porra. Eu peço para deixar o gosto. Vocês não deixam o gosto, Zequinha. Se você não deixar o gosto, o seu pau vai cair, Zequinha. Por isso, quero ver aí o gosto, Zequinha. Por isso, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Então, gajo. Estamos aqui na versão do deck. Eu vou-vos explicar a skill é do Bones. E é straight to the grave. É direto para o cemitério. O que faz com que vocês comecem com o campo, que dá 200 de ataque a qualquer monstro pedra que vocês controlem. Claro, também serve esta skill para usar o Raiden com um nível 3 qualquer Magnet. Vocês fazem ancient fairy, destroem esse campo e chamam o campo dos Magnets. Claro, outra coisa que isto serve é que o Triâmetro Pulse, porque sempre vocês poderão banir campos, incluindo straight to the grave ou o campo dos Magnets que cai no grave, mais Monstros Pedra para destruir monstros ou mesmo para chamar especialmente monstros do grave. Depois, temos Rock Bombardment, que é uma R. Eu vou deixar o link na descrição, de qualquer modo. Que manda um monstro pedra para o grave e dá 500 de dano. Monstros Pedra que podemos enviar pode ser este, o Tecla Crusader, que funciona como uma canádia. Ou mesmo o Block Dragon, que depois, banindo Monstros Pedra, chama especialmente. Depois temos aqui Magnet Conversion. Vocês já sabem, se estiverem no campo adicionam 3 Magnets, acho eu. Se estiverem no grave, vocês banem e chamam especialmente o Magnet banido do grave, por isso comba bem com os Mills. E depois, a nível de Mille, ainda temos para Millar, temos os Raiden, temos as Shards para mandar cartas para o Grave e o Volcânico Wall. É sim, ainda tenho algumas dúvidas aqui. Se calhar tirar a Volcânico Wall, já que temos o Mille normal de Raiden, não precisar da Volcânico Wall, não sei. Claro, e depois modificar isto aqui, o Core do Deck continua a ser o mesmo. O Block Dragon vão precisar. Os Raiden, as Shards, os Magnets, depois o resto das cartas. Aqui os Pulsos, os Bombardment. Principalmente os Bombardment e esta carta são cartas alteráveis, que dá para pôr, por exemplo, mais proteção por aí vai. Outra coisa muito boa que aconteceu nos Magnets, mesmo nos Magnets de 20 cartas, é este menino aqui, porque chamam de um nível 3, vocês chamam este menino aqui e os materiais vão logo para o Grave e vocês vão precisar para o Berserk. Basicamente é isso, mas não se preocupem, eu vou fazer a versão de torneio, de 20 cartas aí para vocês, ou mesmo continuar a testar esta para limar mesmo para torneio. Por isso, vou-vos deixar agora que os replays, já sabem, deixem o like, disparem aí o like e vamos aos replays. Como aprendido na puta da Colômbia. Vocês nunca viram esta merda na vida, esquece, 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 esquece. Esquece, Rodrigues, esquece, esquece aí esta merda. Vocês nem merecem, vocês nem merecem. Vocês não percebem nenhum caralho, esquece. Chamem-me God a partir de agora, chamem-me God. Chamem-me God dos God, oh my God. Chamem-me God dos God, oh my God. Vocês nem percebem os combos que eu vou fazer. Vocês não têm no som, mano. Vocês não têm no som dos combos que eu vou fazer, ora bem. Não, este daqui nem posso. Eu posso, posso. Acho que posso, este daqui posso. Vocês nem têm no som dos combos que eu vou fazer, mano. Vocês não têm no som dos combos que eu vou fazer. Coloca esse gajo para jogar o The Last Twins. Não tenho dois, acho eu. Porque é na conta do... Do Lancaster. Mano, Red Ice, Red Ice. Sal do Camelo, na luta do Platina, não, estou no lembro. Então, não, Ditek, sim. Aqui é para jogar a... Mas o teu irmão está aí com a pica toda, se calhar. O teu irmão está com a pica toda, aí está também. Dá para pôr aquela merda que não se toma o TK. A outra opção. Ou o Vortex. Mas... Que não se toma o TK, se calhar. Porque esta trap está-me a foder para caralho. Aqui não dá. Já sei, vou ter que cortar uma destas traps. Ela é delícia. Ela no grade é uma delícia, mas... Quando temos um bebê. E só o Bomber Boy. Cadê o teu Primer, rapaz? Já devia estar aqui, sabe? Nunca desiste de nós, rapaz. Não, é assim. Eu sou o Free to Play num Facebook. Ah, rapaz. Posso pôr outras cartas. Tipo... A foda é que esta merda... Claro. Não, não. Mas até comba melhor essa carta. Vai firmar agora o passageiro. Firmadíssimo, lá. Não, não. Estou a pôr vídeo todos os dias, rapaz. Estou a pôr vídeo todo. O sound, porra, do dia. Não, não. Estamos tranquilos. Como é o esquilo. Já pensei num combo. Que vai ser por aquela merda. Eu já sei o que é que vou fazer aqui. Oh, Jesus. Que combozaço, rapaz. Isso é a mesma coisa antes de sumir. Sai fora. Já sei o que é que vou fazer aqui. Anda, dá sub aí de volta. E não vai haver um dia que eu falho uma live. Um dia. Só por ti. Claro. Pô, só logo aí. Pelas notificações. Nem estava a acreditar. Mano, tem feito live todos os dias. Já pedi-se comigo. Eu estive a morrer. Vou ter que limar aqui algumas cartas ainda. Porque isto aqui ainda tem que ser bem limado. Tipo, a cena é que eu aqui, mano. Não dá o que é caso a fizer isso. Mas também se não fizer, tipo... Se não fizer também vai foder igual. Não, vou precisar de... O que é que eu ia tirar fora. Estava a ver uma merda que eu ia tirar fora, mano. O Grae Plate melhor que o La Cureira. Não, porque o Grae Plate não se chama a si próprio do Graeira. Está vendo? Ah, é assim. Na real. Sim, eu já usei efeito. Não, vou acalmar aqui, Zequinha. Vou acalmar porque eu tenho que play no próximo turno. Mas é assim. Não, uma carta... Ah, já saí. Vou meter duas daquela bosta para não tomar o TK. Ô carma, meu caralho. Cadê o canal dos vídeos de fitness? Vou fazer, mano. Fel, tu não sabias, mano. Eu sou personal trainer, mas é que... Claro, o ex comi uma merda, sou sincero. Tens que me seguir no Insta, ó Fel. O ex comi uma merda, admito. Eu admito que o ex comi grão de bosta. O ex admito que... Mano, comi grão de bosta hoje. Comi grão de bosta. Ora bem, eu vou fazer um combo dos apes, Zequinha. Eu vou fazer de Jesus. Oh my God. Oh my God mesmo. Mil vezes. Oh my God. Já, está a ficar limadíssimo. Digo já. Estou a sentir aqui a pressão. Estou aqui a sentir. Estou aqui a sentir. Não, comi francinho. Não é gorduras europeias. É tipo... É tipo, está calado, o criado. É tipo, esse queijo só me quer foder. Não, comi francinho. Foi francinho. É o nome da comida. É uma comida top de Portuga. Mano, e este combo? Ah, e este combo aqui? Tipo, isto aqui, mano. Não acontece em qualquer lado. Vocês nunca vão ver este combo na vossa vida, Zequinha. Vocês nunca vão ver a porra deste combo na vossa life. Na vossa life, Zequinha. Vocês nunca vão ver a porra deste combo na vossa life. Vocês dizem, gajo, mas isso não é nada demais. Como assim? Não é nada demais, Zequinha. Eu ainda não terminei. Não terminei, my friend. Não terminei. Olha aqui. Olha para isto. Olha para isto. Oh, no mate, tire zero. Mano, magnets, tire zero. Olha para isto. Magnets, tire zero. Olha para isto aqui. Oh, my God. Olha para esta porra aqui. Olha para isto. Bem estava a sentir o cheiro. Bem estava a sentir o cheiro de tire zero aqui. Bem, eu estava a sentir o cheiro de tire zero, Zequinha. Eu estava a sentir o cheiro de tire zero, Zequinha. Olha para isto, Zequinha. Olha para isto. Não acabámos ainda. E este nível 5 foi salvar magnets, por um lado. Grandes combos que tem esta nerd. Ainda não terminei. Ainda não. Vocês estão a dizer, ah, gajo, mas já terminaste. Não, não terminei, Zequinha. Não terminei, não terminei, Zequinha. Até vou banir da mão. Porque eu nem preciso mais nada daqui. Banhi os 3 da mão. Agora temos banimento para descender. Mano. Tire zen. Olha. Destrói, chama o Blue Eyes. Olha lá. Chama aí o teu primo. Ainda temos quantas destruições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 destruições. 7 destruições. Olha aí esse combo. Jack. Mano. Aqui. Vocês é que perdem os vídeos de YouTube, mano. Aqui é só deck Tire Zé. Como os nunca antes vistos na vossa puta da vossa vida. Nunca. Nunca. Para além disso ainda aprendem a tacar piru. Até animei para o Códroméio. Estou-te a dizer, mano. Este deck de delícia. Basta usar a imaginação. Assim. Trá. Depois, quando finaliza, assim. Olhas assim nos olhos. Faz assim. Watch. Watch. Blue Eyes. Toma o Nice. Toma o Nice aí. Não se esqueça de conferir os nossos vídeos e de ativar o sininho para nunca mais perder um vídeo na sua vida. E sejam como eu.